Vem te buscar! O primeiro aplicativo a disponibilizar a categoria Mulher em Poços de Caldas. No Vem te buscar, o motorista te espera no horário agendado por você. No Vem te buscar, você também conta com a função Vem te entregar, para entrega de objetos pessoais e pequenas encomendas. Disponível para iOS ou Android, baixe agora mesmo. Vem te buscar, o aplicativo de mobilidade urbana mais completo de poços. Tá piscando, irmão! Peraí que eu vou vir! Ah, então se tá piscando já sabe, tá gravando. Já tamo nós aqui dirigindo para sobreviver. É! Você que tá pela primeira vez, esse aqui é o canal Barbeiragem Poços de Caldas. É um canal que registra a rotina de trânsito das corridas por aplicativo. Aqui na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. O cenário tá diferente, né, tiozão? Então aqui de carrinho aqui, o carrinho aqui básico, básico assim, né? O carrinho popular. É um Siena 1.0 2012. Esse aqui completinho com ar-condicionado. O ar-condicionado tá ligado. É um carro aí popular, né? Um carro ideal para você fazer aplicativo. Porque é um carro que você consegue fazer uma grana legal. Porque o custo, entre o custo e despesa, receita e despesa, o valor é muito baixo, né? Você gasta menos combustível, né? Pneu é mais barato, aro 14. Você tem um baixo custo de manutenção, porque é Fiat. E o 20 Buscar tá ligado aqui, ó. Estamos esperando um chamado aí. Faz tempo que eu não faço vídeo, né? Graças a Deus a gente tem viajado bastante. Estamos trabalhando muito aí com o 20 Buscar. Hoje o 20 Buscar está aí com 150 motoristas, tá? Você que é motorista, que tá assistindo esse vídeo. É só você entrar lá no Play Store. Não tem pra iPhone, tá? Não tem no Apple Store. Só no Play Store. Só pra Android. Procura lá. 20 Buscar motorista. Vou deixar no card aqui, ó. Motorista baixa aqui, ó. Certo? Você vai baixar. Vai instalar. Vai reiniciar o seu celular. E vai fazer... Vai clicar lá em cadastre-se. E aí vai seguir todos os passos que o próprio aplicativo vai pedir, ok? E você que é passageiro, você vai clicar aqui, ó. Pra você baixar o passageiro. O passageiro tem o 20 Buscar passageiro. Cliente, né? O usuário. Tem tanto pra Play Store quanto pra iPhone. Pra ir pro Store, tá? Tem Android, tem pra iPhone e iOS, beleza? Só clicar no card aqui e baixar o aplicativo. Quero conversar com vocês algumas coisas a respeito desse vídeo, né? Uma delas é que esses dias eu fiz uma viagem longa aí. Não tive como filmar, porque foi meio em cima da hora. Eu fui pra Belo Horizonte. De Belo Horizonte deixei lá uma mudança, né? Mala. Essas coisas mudanças falam mudanças, porque a gente fez na Spin, né? Então eu deixei mala lá. Devei bastante mala. Devei umas coisas lá. A gente deixou lá em BH. E depois nós retornamos com uma encomenda de BH mesmo, né? E também uma encomenda de Ibirité e mais dois passageiros que eu fui até São João del Rey buscar. Os filhos da Isabela, que um deles é o Gabriel, o outro não lembro o nome. Isabela do Gasparzinho, né? A parceira aí do Vinte Buscar, uma parceira do Barberagem Poço de Caldas. Há muitos anos aí a gente conhece a Isabela e o Vinícius, né? Que são lá do Gasparzinho. Gasparzinho Mototaxi, tá? Quem quiser serviço de mototaxi aí, moto entrega, motoboy, é só chamar o Gasparzinho. Vai aparecer o número na tela aí. Beleza? Então é isso aí. E aí, nessa viagem, rapaz, o que aconteceu? Pena que não deu pra me filmar e graças a Deus que não foi nada grave, né? Porque é tanto acidente que acontece nas estradas aí. Eu vi rodar um carro na minha frente, cara. Nunca tinha visto coisa tão ruim de se ver. Eu tava chegando em Belo Horizonte pelo Anel Viário. E lá são três faixas, né? O trânsito tava bem lento. Em uma das faixas, um cavalinho, né? Foi mudar de faixa. E acho que não viu o carro que tava, um HB20 Sedan, que tava do lado direito dele. Aí, deu um totózinho, encostou na traseira, né? No canto direito do caminhão. Encostou no canto esquerdo do carro, né? Na traseira. E meio que deu aquele... Fez aquele... Aquele esquema que os carros americanos lá, quando estão em fuga, os policiais fazem, né? Pra fazer ele rodar. Então, encostou na traseira, o carro rodou e ficou na contramão. Isso aconteceu exatamente na minha frente, né? Mas, graças a Deus, o carro não bateu, né? Não foi nada grave, ninguém se machucou. E eu não pude parar também, porque tava um trânsito danado. E o caminhão começou a encostar. Eu tive que sair, porque se eu parasse, ia travar tudo. Porque o carro tava virado pra lá. O cavalinho tava parando aqui. Eu falei, nossa, eu vou embora pra não atrapalhar aqui. Fui embora. Então, é... É muito complicado, né? Teve aquele acidente que aconteceu também, esses dias aí no Paraná, né? Onde o caminhoneiro acabou batendo num ônibus aí. E matou 41 pessoas, né? Então, é triste. Não é fácil, não. Estrada é complicado, né? E a gente, graças a Deus, tem pego muita estrada. Mas Deus tá sempre aí nos ajudando aí. Sempre nos protegendo aí. De qualquer mal que nos possa acontecer, né? Tanto comigo, quanto a Michele. Michele, hoje foi pra Sertãozinho. Eu vim aqui em Caldas deixar um cliente. E agora eu tô retornando. E eu aproveitei pra gravar esse vídeo aqui. Comentar com vocês, né? O que aconteceu. E dizer também que... Os casos de coronavírus aqui em Posto de Caldas estão aumentando, né? As mortes, infelizmente. Tinha liberado aí o Natal, né? O Natal e o Ano Novo. Tinha liberado algumas festas aí, né? Mas o prefeito voltou atrás e acabou cancelando as festas que estavam aí pra ser liberadas. Porque o número de mortes tá aumentando aqui. Essa semana faleceu um rapaz aí, um advogado. Me parece que de 26 anos, né? Então, infelizmente... Nossa, eu tô com uma gripe meio chata, rapaz. A gente, eu e a Michele, acabamos indo pra uma... Uma... Um chalézinho aí no camping. Lá em Águas da Prata. Abusando um pouco no gelado, né? A gente começou a cair na água lá. Na piscina também, tava muito gelada. Então é isso aí, pessoal. Tem um radarzinho aqui, Laranjeira de Caldas. De 40 por hora. Nesse aqui. Tamo passando por Laranjeira de Caldas aqui. Que é um bairro de... É... Caldas. Que faz divisa com poços de caldas. Então é isso aí, pessoal. Um videozinho aí só pra... Pra contar o que aconteceu. Pra contar a respeito dessa viagem. Pra dizer que eu tô com muita saudade de vocês. Né? Infelizmente... Como sempre aí, por causa da correria. Eu tô meio sem tempo de fazer vídeo. Toda vez eu demoro pra fazer um vídeo. Falo a mesma coisa, né? O pessoal me cobra. Oh, você não vai fazer videozinho mais não? Você não tá fazendo videozinho? Mas eu sinto falta. Sinto falta de fazer vídeo. Mas tamo aí na lua. Tamo trabalhando bastante, graças a Deus, né? A gente buscar aí, tá crescendo, né? Apesar de todas as dificuldades, né? Apesar de tudo que aconteceu. Um dia eu vou contar pra vocês. Tudo que aconteceu, né? Todas as injustiças que eu sofri. Né? Até comentei no último vídeo aí. A respeito de um processo que eu sofri. Né? Mas graças a Deus. Houve um acordo judicial. O juiz. O cara muito legal. Ele propôs um acordo pra nós dois, né? Porque era acusação mútua, né? A pessoa tava me acusando. Eu tava acusando ele. Então o juiz falou. Vamos esquecer tudo isso. Ninguém paga nada pra ninguém. E vamos fazer um acordo. E a gente fez um acordo. E deu tudo certo, tá? Graças a Deus eu não fui condenado a nada. E nem a pessoa também. Que eu acusei também não foi condenado. A gente preferiu fazer um acordo. E deu tudo certo, tá bom? E o Vinti Buscar tá a todo vapor. Estamos aí com 150 motoristas. 3 mil clientes cadastrados. Né? Muitos chamados. Graças a Deus. É... Graças a Deus estamos tendo vários chamados. Inclusive você. Que é empresário. Quer ter a sua... A sua marca divulgada no Vinti Buscar. Dá uma olhada nesse print aí, ó. Vou mostrar pra vocês. O Vinti Buscar também. Você pode fazer a propaganda do seu negócio. Ah, Itamar. Eu quero propagar o meu negócio para os seus clientes. Beleza. 3.500 clientes vão visualizar a sua marca. Né? Enquanto tá esperando lá o chamado. Ou enquanto vai fazer o chamado do carro. Ele vai tá lá vendo a tua marca lá e o teu telefone. Então é só entrar em contato aí nesse... Nesse número que aparece aí. Que fica o tempo todo na tela. É um WhatsApp. É só entrar em contato pelo WhatsApp. Fala assim... É, Itamar. Eu quero ser um patrocinador do Vinti Buscar. Eu vou te passar qual o valor. O que tem que ser feito. E vamos que vamos. Né? Vamos... Vamos propagar aí a tua... A tua empresa. Beleza? E o WhatsApp não para. Tiozão. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí a todos que assistem e curtem aí o canal Barbeiragem Poço de Caldas. Né? A rotina aí do motorista de aplicativo. Não consigo postar vídeo todo dia, mas se Deus quiser em breve a gente vai tá postando. Tá? Já tamo chegando aqui. Já tamo na divisa aqui com Poço de Caldas e Caldas. É... Aqui é o bairro Morada dos Pássaros, ó. Tem muita chacra. Que é a entrada à esquerda aqui, onde tá essa Paraty. Aqui, ó. Vai lá em cima. Ali é a Morada dos Pássaros. Muitas chacras ali, né? E... Muitas... É... Muitas festas são feitas nessa chacra, né? Aqui é a PRF, né? A Polícia Federal. Tá com umas viaturas muito bonitas. Olha só. Não sei se vai dar pra ver aí. Eles tão com umas viaturas muito top. Então, beleza, pessoal. Fique com Deus. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Ativa o sininho das notificações. Dá uma força aí pro Barbeiragem Poço de Caldas. Atingimos aí a marca aí de 16 mil inscritos, né? E graças a Deus aí, todo mundo aí gosta do Barbeiragem Poço de Caldas. Gosta de escutar os vídeos, assistir os vídeos aí. Certinho? Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto